Música Estamos voltando aqui para dar continuidade a live da vestida do Pedra 90 Está muito legal gente, está massa demais Rui está trazendo de forma tão detalhada para a gente Que tem agregado muito valor a forma de como ele está trazendo É a proposta do Papo do Passarinheiro A gente está aqui para compartilhar A proposta dessa conversa é compartilhar Compartilhar conhecimento, compartilhar essa mexida, compartilhar alimentação Porque como nós somos apaixonados por passarinho Nós somos apaixonados por passarinho E uma coisa eu digo A senhora Thelma, que é a esposa do Rui acompanhando tudo Olha, eu digo logo Se não se apaixonar também Já que é apaixonado pelo esposo Vai ter que também aprender A mexida do passarinho Porque aqui em casa a minha esposa conhece Quando eu digo amanhã tem torneio E o passarinho está na mexida ali no quarto Ou em algum lugar da casa Faz isso, faz aquilo Ela já fica ligada Então é muito importante isso aí O pessoal está voltando aí O Rodolfo, o Bruno Amigo Passarinheiro, o Danilo Falou, o Davidson Clebson, Bezerra Valeu, valeu Isso é importante, tá? E aproveitar que a esposa de Bruno está assistindo Dar o recado É importantíssimo O quanto é importantíssimo perceber A nossa paixão por passarinho E o quanto que nós somos técnicos Para preparar o nosso animal para o torneio Que são as nossas É a nossa felicidade do domingo É a nossa alegria É o nosso anti-estresse É aquele momento da semana Que a gente separa Para estar com os amigos ali Competindo Se divertindo Apresentando o pássaro Que a gente passou a semana toda O mês todo Na mexida Dando aquele suporte no animal E aí no domingo de manhã É aquele momento que a gente tira Para levar o nosso pássaro na roda E mostrar aquele resultado O pessoal está chegando Tony Belém Estão junto Melão Washington Lá de Goiana É isso aí Márcio Paparrações Paparrações Janga Valeu Recado dado Cuida Dudu Cuida Dudu Rações na área Cuida Dudu Valeu Marconi Beto Chega para a roleta Você é Coenoc Dá para vir não Eu vou voltar aqui com o Rui Tá? Estou perguntando muito Estou bem Estou bem É isso aí Vai perguntando Daqui a pouco Eu faço para vocês Antes que ele entre Daqui a pouco Daqui a pouco Valeu Rui Seja bem-vindo Meu amigo Rui Estávamos conversando Valeu Gimeno Estamos juntos Retornando Antônio Show Estávamos conversando Sobre O início da semana A gente já falou aqui Para quem está chegando agora Quero pimpolho nada Deixa aí de onda A gente estava falando Da questão Da semana Durante o ano O Pedra 90 Ele tem A aproximação Da fêmea De diferença de uma parede Ele fica escutando ela De alguma forma A diferença é De dois metros No máximo A diferença Dois metros De uma parede Isso Isso Massa E aí ele está E você começa a semana Assim do jeito que você vem No mês A gente falou Para quem está chegando também agora A gente falou que o Pedra 90 Ele não tem mexida De passeio Ele é um animal Que vive numa neola De cinquenta centímetros Com três ninhos Bolas Ele mora no corredor Da tua casa Entre a sala E a cozinha Eu já estou acrescentando Ele mora Ele mora no corredor Da tua casa Não, pô Eu deduzi Porque é a casa Eu tenho a cozinha E tem a sala Normalmente tem um corredor lá O Pedro falou que eu estava de ressaca aí Então Então ele mora lá Naquele prego dele Não passeia Toma banho de sol Todos os dias Durante de 10 a 15 minutos Pela manhã Ele não usa capa Durante o dia Ele fica na linha dele Sem capa Uma outra coisa Que é importante Tu coloca muita sementeira Para ele durante a semana Não Semente Semente É Pendão 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 Me ampla Pendão É uma vez só Na semana Do dia da casada Quando não tem o evento Aí eu Boto Eu alterno Um dia sim Três não Mas Durante o percurso Do evento Eu só estava botando Uma vez só Certo Então Beleza Isso aí é importante Isso é importante A gente está trazendo isso aí Às vezes eu me percebo Sabe Rui Tem muito criador De papacapinha De coleiro Que eles acostumam Muito A ave Com sementeira Quando eu falo sementeira É o pendão Com pendão A gaiola Com semente de miã Com flecha Enfim Uma dica Fala Uma dica Segura Eu Acostumo dizer lá Meus clientes Lá Da loja Que não Bote Mato Em baiania A baiana dele É só para ele cantar E quando eu vejo Chega o cliente lá Cheio de mato Dentro de uma baiania Desse tamanho E eu Passo mal Porque eu digo O cara Não bota O cara Vai e bota Não é É uma dica Não é que ele Tem que seguir aquilo ali Mas eu costumo dizer É feito Eu vou falar de novo Mais uma vez Pedras Tem três gaiolas Aqui ele canta Aqui ele mora E aqui ele Aqui ele casa Isso Massa É importante isso aí Trazer para o pessoal Que está nos assistindo Tem muita gente Que usa Muito mato Na gaiola Para um pássaro De competição E aí você passa A semana toda Acostumando com o pássaro A estar com muito mato Na gaiola E quando você Obrigatoriamente Você não pode Botar mato Na gaiola Durante a competição Então aí Quando chega Na competição Que você muda O Lucas aí Da equipe Boa Viagem Botou lá E o Ninho Eu não faria isso Pois é Isso aí Isso aí É imprescindível Porque É importante A gente acostumar O pássaro Que vai para uma competição No mesmo Na mesma rotina Né Sempre Para que Aquela Quando você Quebrar aquela rotina Ele com certeza Vai sentir Então Você pega uma baianinha Vai passear com o passarinho Bota um fecho de pendão De mato Dentro da gaiola Quando você pegar A mesma baianinha Que botar ele Sem pendão Porque você vai precisar Botar ele na estraga Ele vai sentir Ele vai sentir Vai sentir Ele vai sentir Então assim Mas uma outra coisa Que eu também percebo São as pessoas Que não usam um pendão Na baianinha Mas durante a semana Na gaiola de moradia Usam muito pendão E é uma coisa Que você já não faz Você intercala um dia assim Em três dias não Né isso? Isso 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 é muito importante É muito bom Muito boa dica Muito boa dica mesmo Então a gente entrou Na semana Do torneio de pé Na 90 Como é que tu faz aí? Segunda, terça, quarta, quinta Traz aí pra gente Todo esclarecimento Bora lá Eu É aquela observação Que eu faço diário Das sementes Eu faço diário Eu prezo muito E vou brigar muito Por isso E já fui criticado Depois no final Quero falar dos pós E dos contras É Eu prezo muito Por higiene Meu Higiene é Todos os dias Higiene Eu não só falo Geraldo De gaiola não Higiene é o bebedor Higiene é o porta Vitamina Higiene é o porta Semente Entendesse? É o porta fruta Higiene que eu falo É geral Eu prezo muito Por isso E Assim O dia a dia Aí fica naquela Expectativa Do sábado É o sábado Ah é o sábado Então quer dizer Que pra pé da 90 O sábado É o dia É o dia Aí tem um segredo Aí Eita Tanto faz Eu costumo fazer assim Aquele velho banho de sol dele Em 10 a 15 minutos No sábado também No sábado mantém Isso No sábado mantém Aquele velho preguinho dele lá Onde eu faço a limpeza Ali é quando eu Apresento ela a ele Segredo Eu nunca apresento ele a ela Eu apresento Ela a ele Nessa hora Eu deixo ela Dona Thelma Tá dizendo Outro segredo Aí que você não disse Nesse dia Não tem barulho Em casa Nenhum Nenhum Quando ela diz assim Rui vai lavar os fracos Tu diz assim Calma Calma Eu vou Eu vou Eu vou Rui vai passar É isso que ela tá dizendo É isso que ela tá dizendo Quando eu falo silêncio Quando eu falo silêncio Eu tenho dois Afiliados queridos aqui Que Feita de brincar De encher uma bola E pum Tu tá entendendo E vocês sabem né É o cara morrer do coração Se ainda é isso O pessoal inventa uma reforma É um armário que tem que montar É um guarda-roupa que chegou É o ar-condicionado Que tem que fazer a manutenção E tudo isso é só Num sábado É quando eu falo Eu não tô aqui pra acompanhar Eu tô trabalhando Mas vamos lá Vamos lá Ó Gostei da dica Tu apresenta a fêmea ao macho E não o macho à fêmea Nunca Nunca Ele tá lá Aí quando eu deixo Eu mostro Preciosa Cristal Nosso amigo Felipe aí Que é o O O O O meu amigão do coração Se a galera conhece Felipe É uma pessoa bem pequenininha Que fica comigo É Eu pego o que eu pego preciosa lá E pedulo lá próximo a ele Aí o cara já fica louco Aí começa a se amostrar Aí canta pra ela Corteja ela Se afasta Sempre se afastando dela Né? Aí faz aquele teatrinho Aí nessa hora Aí nessa hora que eu começo Pepino Giloto Abobrinha O pendão de um lado O outro O pendão do outro Faço tipo um arco Entendeu? Ó Isso aí já na garola Da casadeira Isso aí já é na casadeira Isso Já na casadeira Então tu apresenta Vamos lá Tu apresenta ela A ele Ele já na casadeira Isso Que é a hora do trato Massa Eu começo a alimentar Faço aquela Faço aquela Aquela tuia de comer Só que tudo Aí nesse dia Tu bota muito a cemeteira Tu bota muito o mato Na gaiola Boto Boto sim Nesse dia eu boto Eu costumo botar Sempre As mesmas posições Sempre Os mesmos mato Exemplo O miando Nessa Nessa posição O pendão Você gosta de fazer um arco Porque eu fiz uma observação Essa semana Passei pra um cliente meu Ele gosta de puxar Pegar com a patinha E se alimentar Entendeu? Sim É tipo assim Você dá uma dificuldade Pra o seu pássaro Que ele vai entender Que aquilo ali É bom pra ele Não você Só uma dica também Não você aproximar A semente O mato É próximo dele ali Eu acho que fica Muito fácil Então Eu tenho essa observação Com pedra E ele gosta de Pegar o mato Puxar Segurar E se alimentar Entendi Você vai observar Isso também Nessa hora Nisso Ele tá lá Namorando com ela E Só salientando Isso aí É durante a manhã Logo cedinho Não Aí Tem um detalhe Tanto faz ser De seis da manhã Como de uma hora da tarde Ele não dá diferença Normalmente Tu faz como Tu bota logo cedinho Ou de tarde Geralmente Como tá pegado O trabalho Tem outras coisas Eu tava fazendo Pela manhã cedo Tentei fazer Um dia Dois dias No caso Casar na sexta-feira Eu senti Uma diferença grande Senti Uma diferença Não foi Num desempenho dele Foi Na atitude dele Eu achei Que ele se alimentou mais No dia do evento Entendesse Eu achei Eu achei Que ele Que ele É Tipo assim Ficou fraco Não caiu De produção Mas saiu Do padrão dele Porque Qual o padrão dele Ele é agressivo Você Tá dando Pra entender Sim Eu gosto O que tu tá trazendo Pra gente Deixa eu parafrasear Aqui É o seguinte Eu acredito Que tu tentou Fazer uma mexida Com ele Casando ele Na sexta-feira Então provavelmente Ele ficou Cortejando muito A fêmea Ou Interagindo muito Com ela Na mesma gaiola Sem a divisória E aí Comeu menos Absorveu menos Proteína Menos A parte nutricional Ficou comprometida E como ele Ficou sozinho Na hora do torneio Foi quando ele Tentou recuperar Toda aquela Deficiência Nutricional Energia E aí Ele passou a comer Mais na hora do torneio Não sei se foi isso Que tu tá querendo falar Foi isso aí Isso aí Foi isso Então Isso aí é uma Observação importante E a postura dele Foi diferente Pra o que eu gosto Sim A postura dele Foi diferente Certo Então Então Eu não vou mudar Não vou fazer novidade Então é no sábado Então é aquele tempinho ali Ele fica namorando Uma meia hora Lá Aí quando eu vou Passar ela Pra Pra descasadeira Ela vai Ela já sabe a hora Ela sabe como fazer Passo ela Negão Ele automaticamente É o ninho dele É automático Ninho dele Canta Canta E canta É o A casada dele É o tempo todinho cantando Tu tá casando ele De logo cedinho Seis horas Isso De seis Sete horas Que horário que você vai Pra trabalhar Junto e misturado Junto e misturado Aí nessa hora Meia horinha Quarenta minutos Que ele tem namorado Que já tá dentro Aí eu Fico observando ele Fico observando ela Ela vai lá Reconhece tudo Né Gaiola nova Alimento novo Mato novo Ela faz o reconhecimento Ele fica no ninhozinho dele É quando na hora Que eu venho E cubro a gaiola Pronto Acabou-se Dali Ele só vai me ver Depois que eu pago a inscrição Não Ah legal Então quer dizer que Só alinhando Tu faz esse manejo Com ele no sábado Junto e misturado Com bastante pendão Na gaiola Sim Tu mantém os três mil bolas Ou só dois Os três mil bolas Os três mil Então os três mil Tu mantém Aí eles Então ficam juntos Misturado Tu só separa Na hora do torneio Isso Aí onde Aí onde é que vem O O segredo Aí Que eu Que eu sempre Galera Galera que acompanha Sabe aí É sempre aquele showzinho Aquela música de reguezinha Tal Eu costumo Chegar Não Não Eu tô falando Tu vai escutando no carro É isso É É no carro Ah Entendi Ele vai cantando lá Tem hora que eu observo Como é que ele tá Quando ele tá dentro do ninho Eu digo Vai ser show hoje Entendeu Se eu converso com ele Bora Cala a boca garoto Deixa pra lá Na hora certa Eu costumo chegar cedo Nos eventos Entendeu Se Costumo chegar cedo Nos eventos Cuidado aí Cuidado aí Que essa parte Da tua casa Do torneio Essa barbação Aí tua esposa Não conhece não Ela só conhece Quando ele tá em casa Aí Eu costumo chegar cedo Nos eventos Pra fazer o A mexida Aí Depois que eu chego lá Que eu pego a inscrição Todinha Paguei minha inscrição Vou pro carro Aí é onde eu começo O segredo Onde é que é o segredo Ele já sabe André Ele já vem pro culeiro Ele se posiciona Pra comer o milho Ele sabe Que aquela hora ali Eu vou dar o milho a ele É mesmo Rui Ele É Ele sabe a hora Se você Um dia você vai ter oportunidade Se Deus quiser A gente vai tá junto Vou Vou olhar Ele sabe Ele sabe a hora E O momento Que eu vou botar o milho Pra ele O lugar Que massa Quando eu levanto a capa Ele já tá lá Esperando o milho dele Ele já sabe Que bom Tá vendo É Aí ele come o milho dele A fêmea vem Tenta comer Eu boto o dela Aí quando ela vai pro dela Ele come o dele Ela come o dela Aí na hora Geralmente eu levo Uma estacazinha A mala com som ligado Baixinho Né Pra não escutar A som de outro passarinho É Eu vou dar uma dica aí No percorrido do tempo É A mala Pra não escutar outro passarinho Não escutar gavião Entendesse Geralmente Geralmente Aí eu boto a estaca lá Boto lá Descaçadeira Levanto um pouco Aí onde eu venho O barrufador Então Antes da gente chegar No barrufador É Só uma dúvida aí Que o Nando falou Quando tu casa ele Ele trava Ou ele passa o dia Cantando em casa? É o dia todo Ele não trava Ele não trava Ele corteja ela O tempo todo Ele respeita ela O tempo todo Mas ele cortou Cantando Cantando Ele não trava De jeito nenhum Certo Ele só trava Na hora dele dormir Que é aquele horário dele Ali Não tem cristal Que faça Massa Uma outra coisa Uma outra coisa Que eu queria salientar aí Né Que normalmente É Criador de torneio Ou participante de torneio Sente muito quando chega No local do torneio É que tem vários passarinhos Do lado de fora Cantando E o seu Quando chega Já começa a escutar E aí Já começa A disputar canto Né Isso E aí talvez Aí tu tem uma estratégia Tu bota um somzinho Pra ele não escutar Isso Sonzinho E aí É onde eu queria dar Essa dica ao pessoal Muita gente Chega no evento No local do evento A primeira coisa que faz É botar o bicho Em cima do carro Sem capa Sem nada Exposto A tudo Tanto aos outros Quanto a gavião A um pombo Alguma coisa que distrai ele Pedra noventa é um coleiro Tá gente Eles estão perguntando É um coleiro Fala Aí Aí Quando vem Eu boto ele na estacazinha Pendurada Lá Aí quando eu começo É uma mexida Né Fora a do milho Aí vem a do banho Eu uso Três litros D'água Pra dar banho Tu afoga o passarinho Três litros D'água Porque uma vez Um rapaz Disse Rui Me arruma um pouquinho Eu disse Negão Isso aqui só dá pra ele Sério Eu disse É Só dá pra ele É só você ver No mesmo Negão E a galera Muita gente Tá acompanhando a gente Aí Vê pô Vê lá Porque eu faço isso Pra todo mundo ver Eu não escondo não Eu acho errado pra caramba isso aí Tem uma galera que vai lá pro outro lado do mundo Pra não dar o segredo Depois eu faço pra todo mundo ver E faço Vou fazendo e vou ensinando Vou fazendo Eu faço assim Olha Eu faço assim Entendê-se É três litros de água Negão É três É uma garrafa de dois litros Mais uma Aí deixa o meio Pra eu poder fazer a limpeza Aí dá o banho Pau do Ninho Quando o nosso amigo Betão Grita lá Olha a hora Meu Deus do céu Olha Quem participa dos torneios da OBS Chega em casa E dorme do domingo pra segunda Com a voz de Betão E de Pedrinho No pé do Vitor Olha a hora Nessa hora É quando eu Apresento já a gaiola dele Que já Apresenta a gaiola dele Já com A banheira Dentro A gaiola molhada Eu tenho esse costume De molhar a gaiola Depois eu boto As sementes E o pepino dele Eu só boto ele Pra cantar com o pepino Quando eu apresento A gaiola a ele Ele já todo molhado Ele vem Peita Ele peita a descasadeira Pra poder passar pra gaiola Opa aí Já sabe Ele já sabe Já é tudo Tudo Como é que eu posso dizer Já tem um ritual Se torna um ritual Ele sabe Aquele Aquele Que ele faz Ele entra Reconhece Os puleiros Né Eu quando eu tenho Mais um tempinho Ainda jogo A capa por cima Assim Deixa os dois lá Namorando Nessa hora Ele tá se limpando Aí quando Vem com a outra capa Cubra a gaiola dele Né Bota a fêmea lá Tal Levo ele lá Pro evento Ah massa A fêmea fica no carro Tu coloca ele na estaca Isso Aí Chega na frente Com o evento Não pode entrar de capa Muita gente não respeita isso É bom respeitar Isso E ele acaba Né Ele acaba E ele já Ele já sabe o som Do Ele já sabe onde está Ele já sabe O que é que ele vai fazer Entendeu E ele já se apresenta Negão Quando ele vai Pra estaca lá Ele dá o cartão de visita Que todo mundo sabe também Ótimo Vamos lá A gente já entrou no torneio No torneio Tu usa Tu não usa Tu usa pepino Bem verdinho É isso? Pepino Pepino é Tu tira esse pepino Na hora da contagem Na segunda contagem Tu tira Não tira Não tiro Não tiro porque eu não boto semente Eu procuro botar o pepino E tirar as sementes Uma vez eu deixei as sementes Ele brincou Com alguma dica aí também Limpa as sementes Ele come só a parte O pepino Ele não foi com as sementes Então Mas tu usa o pepino Ou tu usa o milho Na hora da roda Não O milho ele come antes Ah Come antes Pepino Pepino Ah entendi Aí tu tira Gimenez Só um minuto Gimenez o pessoal Tá respondendo aí Que o Pedra 90 É um coleiro É um coleiro de gola Não é isso? Que é o do pretinho Peito branco Isso Do pretinho Preto branco E o bico dele É aquele bico de chumbo É não É o bico Bico amarelo Bico amarelo Massa Show de bola Aí só retornando Tu coloca ele na estaca Com o pepino Porém tira a semente Pra evitar Que o pássaro Fique Perdendo tempo Com aquela sementinha No bico Não é isso? Isso Correto Certo Outra coisa Tu coloca a água do banho Mesmo dando uma ensopada Nele Antes do torneio Para onde eu ia chegar lá Aí é quando É O interessante Dos três litros d'água É quando ele vai Reconhece Que se já tiver Gala do lado Ele chega e diz Eu tô aqui Ele é daqui Ele diz Olha Pessoal Eu cheguei Vim cantar Ele vai Pro banho André No automático Aqueles três litros d'água Não adiantou Ele vai pro banho É mesmo? E o mais bonito Uma das coisas que eu admiro nele Não porque é meu Porque eu digo que ele não é meu não Eu digo que ele é da equipe É que ele toma banho cantando Ah, que legal Muito bom Ele toma banho cantando Quando ele termina de tomar o banho dele Ele sobe cantando Ele se limpa rápido E canta Entendeu? É um show a parte É um show É um show Aí pronto Aí quando é pra afinar Você tira a água dele do banho Tira o pepino Não tira o pepino Deixa o pepino Não tiro Não tira Eu tenho o costume Na hora de tirar Porque as quadras estão muito quentes Na hora de tirar a água Eu derro na própria gaiola Sim Entendi 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 Pra dar aquela resfriada na gaiola Massa Show de bola Pessoal vai se preparando Daqui a pouco eu vou abrir Pra gente fazer as perguntas, tá? Vai se preparando aí Que já tá chegando ao final Aí André Nesse período aí Que ele tá lá Já no prego Já tudo certinho Eu corro pra Preciosa Preciosa Não vamos esquecer a fêmea Eu corro pra ela Galera sabe aí Eu corro pra ela André Eu dou um grau Eu dou um grau Espetacular Tudo novo Entra tudo novo Tudo novo Pepinos de ló Abobrinha Tal, tal, tal Eu caso ele novamente Só que agora é ao contrário Eu apresento ele A ela Depois do evento Na volta Na volta Aí é ao contrário Aí como eu apresento ele A ela Ele não passa Ele não passa De jeito nenhum Aí eu faço Aquele processo E quando eu descobri Que ela adora Puleiro Aí ela passa Pra gaiola dele Ele vai Pra descasadeira E quando eu passo Ela de volta Encapo E chuva Acabou o torneio Pego ele Tiro pra bem longe Do som de torneio Casa Casa Isso é uma dica Isso é uma dica Tirei o troféu Vou receber troféu Tal Terminou o torneio Eu encapo ele Deixo pra bem longe Pra ele não escutar Mais som de torneio Essa semana Eu tava falando Com a galera do grupo E a galera do grupo Diz Sim Rui E se o torneio For 6 horas de torneio Pode ser 10 Quando acabar o torneio Eu tiro ele Em capo E tiro pra bem longe Do torneio Massa Porque Porque André Tem muita gente Que Termina o torneio Fica lá com o passarinho É passarinho na estaca É tirando foto Com o passarinho Pra receber um troféu Eu Eu aconselho A galera aí Não Terminou o torneio Guarda o passarinho Quer tirar foto Tira com a gaiola Né E o passarinho bem longe Massa Muito bom Muito bom Até porque já é um desgaste Tão grande Né Rui Pro animal É E aí você ainda Deixar o animal No ambiente Do torneio Ele vai continuar Naquele ambiente Estressou Ele vai continuar Cantando E aí Essa é necessidade Daquele desgaste Vamos Vamos Pensar nisso também Na questão do desgaste Do animal Mas Rui Essas dicas aí São super importantes É Tem sido De grande valia O pessoal Tá gostando muito A live A gente já tá Na uma hora e meia De live Tá Foi muito tempo E o público Você vê Tem 60 Mais de 60 pessoas Assistindo agora Né Na primeira hora Da live A gente chegou A picos De mais de 80 pessoas Assistindo E agora A gente já tá Com mais de 60 Pessoas assistindo Normalmente A segunda hora Cai a quantidade De pessoas O quanto E pra gente ver O quanto Que as dicas Estão sendo Super importantes Tá E Agora a gente Vai fazer o seguinte Tu tem mais alguma Alguma coisa Pra falar Sobre o manejo Do pé do 90 Nesse sentido Ou eu posso Abrir pro pessoal Não É Aí tá geral Tá aberto o pessoal aí Tá aberto Pronto Não tem Não tem outra coisa não Mas pessoal Se alguém quiser Fazer alguma pergunta Algum comentário Independente se for De Pedra 90 Ou se não for De Pedra 90 Que a gente possa Tá compartilhando Aqui com vocês Fica à vontade Tá Tô vendo aí o pessoal Já interagindo bem Deixa eu abrir aqui Gimenez Show de bola Participou legal Sim Qual ração você usa Na hora do torneio Pessoal do Criatório A super coleiro top Ah com o Fertivite Com o Fertivite Tu bota na hora do torneio Misturado Já vem com o Fertivite Ah a ração A ração A ração de Criat Super coleiro top Ah massa Em casa ele usa Essa ração também Durante a semana Em casa Durante a semana É a coleira golden Como eu tinha falado No começo do live Foi Mas é super top Tu usa lá Na hora do torneio É um É um Como é que o nome Uma ração específica Preparada pra isso Massa Show de bola Deixa eu ver se tem A fêmea dele É uma fêmea pronta Ou uma fêmea fria Detalhe A fêmea dele É de Bahia Tá Mas ela é uma fêmea pronta Ou uma fêmea fria Ela é pronta Ela é pronta Fogosa Fogosa Canta bastante É Massa Tu já Eles mudam juntos Ou não 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 Ele Na realidade Na realidade Eu não vi diferença Quando ela tava mudando Entendeu Eu não vi diferença Assim De canto Eu não vi Eu senti diferença Aqui em casa Da escritada dele Entendeu Mas Na hora do evento Massa Outra coisa Do quando ele tá casado No sábado No pré No dia anterior Ao torneio Ele cruza Com a fêmea Na gaiola Do separador É uma pergunta Aí Do Bruno Não, não Ele não chega A cruzar não Ele tem o maior Respeito a ela Ele foge dela Massa Show de bola Hermes tá querendo Fazer uma pergunta Aí Se você Teria coragem De submeter Pedra 90 Há uma mexida De submissão Pra testar Não dá uma mexida Pois é Isso aí é uma mexida Que eu vou estar trazendo Uma pessoa especialista Pra conversar Sobre a questão Da mexida De submissão Mas a pergunta A resposta é Hermes é Não tem coragem Não tem coragem Tu usa alguma suplementação Na água dele Ou na comida Durante a semana Não Eu só uso Natural Que é o própolis E o vinagre de maçã Massa Show de bola Deixa eu ver aqui Mais alguma pergunta Deixa eu ver aqui Tal Se tu encontrar Alguma pergunta Beto Tá perguntando Ah tá Hoje É uma coisa Que eu gostaria Deixar claro Aqui A gente já tá Indo para os finales Hoje Hoje o Pedra 90 É um coleiro Que Só para o pessoal Que não é de Pernambuco Tem muita gente De outros estados Eu convidei o Rui Para participar Aqui dessa live Não porque ele tem Um passarinho mais veloz De Pernambuco Tá gente É bom que fique bem claro Eu convidei o Rui Porque a gente tá falando De manejo De um Papacapim Um coleiro de rota Então O Pedra 90 Eu convidei o Rui Porque Eu considero ele Considero ele Um É um passarinho Era isso que eu ia dizer O Pedra 90 É um passarinho Que ele é muito conhecido Pela regularidade Nas rodas Pelas cantadas Que estão ali Entre 140 120 e pouco 140 Tá nessa média De regularidade Então todo torneio Que ele vai Ele vai cantar Isso aí Ele tá Ele tá mostrando O quanto Que o treinador Dele Ao fazer Tudo isso Que a gente escutou Durante uma hora e meia Ele vai lá E mostra o resultado Do manejo Show de bola Beto Pela pergunta Oswaldo tá fazendo Uma pergunta aqui Ela é pronta Mas não se agacha Ela é pronta Mas ela fica se agachando Pra ele ou não? Não Ela não se agacha não Se agachar Ela cruza Se agachar Ela pega Ela não se agacha Ela fica só machiando Machiando pra ele Isso Mas Beto Tu tem ideia De quantos troféus Pedra 90 tem? Tu conta isso aí Foi 41 eventos 42 eventos E 42 troféus Eita Rapaz Se a gente fala Se a gente fala De regularidade O nome é Pedra 90 Eu ainda não tive Não sei se é o desprazer Não sei De vir de mão a Mananos Ainda não tive esse Esse prazer ainda não Ah Show de bola Então Pedra 90 já tá com você Mais ou menos um ano Quase um ano E aí foram Quase um ano São mais de 40 eventos E todos os eventos Ele conseguiu o troféu dele Conseguiu adquirir o seu troféu Massa Parabéns Show de bola Deixa eu ver mais Algumas perguntas aqui Pra gente ir já encerrando Que a gente vai perguntar Vai falando aí Tá? Deixa eu ver aqui A pergunta de Felipe Com ele está na muda Durante a muda Tu deixa ele como? Deixa ele escutando Fêmea de perto? Mantenha a mesma coisa? Permaneço a mesma coisa Mesma coisa Agora Detalhe, viu? A muda dele é precoce A sua última muda dele Foram 24 dias Arriou tudo Cresceu tudo Massa Como essa agora Como essa agora Ele já tá concluindo Ele começou dia 8 Ele já riou tudo E já tá finalizando Massa Começou dia 8 A gente vai pra pergunta De Nando aí A senhora Thelma Tá confirmando Que todos os torneios Ele ganhou troféu Tá aí Que não deixa você mentir O Nando O Nando Tá perguntando o seguinte Tu bota própolis Pra ele Todos os dias? Sim 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 No banho Na água Assim Todos os dias Na hora do Do manejo ali Que eu dou um banho Na água Tanto o própolis Como o vinagre de maçã É Assim né Teve um cara Que falou aí Nos comentários Ele poderia Ter colocado No comentário O seguinte Rui Tira um filhote Dessa máquina Ele poderia Mas sabe o que ele falou Ele disse Precisamos tirar filhote Dessa máquina Precisamos É Duvidado já Bruno Foi Bruno Lá do Mata Norte Bruno do Mata Norte Precisamos tirar filhote É Se Deus quiser Eu não sei Se é o tempo dele Não sei Se vai dar diferença Não sei Não sei Eu acho que Eu Você tava dizendo Passou Eu precisava de uma temporada Completa Entendeu Que eu peguei A metade da temporada Lá Esse ano Eu já comecei a temporada Bem Infelizmente Tivemos essa parada Né Isso E assim Eu preciso dele De uma temporada Completa Pra gente começar Fazer essa Esse encaixe É E assim Como você tá com o Pássaro Há um ano Eu acredito que ele só fez Uma muda na sua mão Né É Ele já tá na segunda Já Entrou Vai entrar agora na segunda Né Ele entrou Agora na segunda Entrou agora na segunda E o Ricardo Né Na realidade Ele antecipou Dois meses Né A muda dele Era em junho Ele antecipou agora É porque Ele tá aproveitando Ele tá aproveitando A quarentena Homem Que a óbvia tá parada Foi aquilo Foi aquilo que eu falei No começo da live Legal Tá na hora Tá fazendo nada Bora mudar E ele foi e mudou Tá vendo aí E aí E aí o Ricardo Faz até uma boa observação Que o fato dele mudar rápido Né Ele ter essa energia Pra muda É sinal de ser Um pássaro novo Tá É o Ricardo Traz isso aí Né Vamos Vamos dar Vamos fazer aqui Mais duas perguntas Aqui É Deixa eu Deixa eu Deixa eu ver aqui Uma pergunta Deixa eu ver se mais alguém Perguntou aqui Alguma coisa Se tiver alguma pergunta Aí do pessoal Eu boto pepino de lá Todos os dias Bota todos os dias Pronto Não Mas o senhor Bota todos os dias Não Não Tá Tu alterna É Eu boto Eu botava às vezes De lá Pepino Tal 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 Não Hoje eu alterno Tá Pepino Então A gente vai fazer o seguinte Vamos responder A última pergunta Tá aí Do Do Beto E do Gimenez Beto perguntou a questão De quanto e quanto tempo Tu tá puxando ele na roda A cada 15 dias Ou toda semana Tava puxando ele Toda semana Menino novo Tem que correr de meio dia É toda semana Ele tava mantendo A regularidade Tava né Sempre Sempre Porque o descanso dele Eu garanto a você Que o descanso dele É o suficiente Pra ele cantar No outro domingo Massa A partir do momento Que ele sai da roda lá Que ele chega em casa Que ele vai pro trato dele Aquele momento ali Ele já está descansando Na segunda-feira Ele tá descansando Na terça Ele tá descansando É como eu disse Ele mora ali No preguinho dele O estresse dele Que não é estresse É só um bestar É aqueles 10, 15 minutos Que ele leva O banho do sol E volta pro prego dele Não tem nada Que ele diga Ah esse passarinho Cantou domingo Vai cantar de novo Vai Porque eu tenho certeza Que ele descansou Mais do que o teu Porque Tu saiu com o teu Com o mato Tu fosse Dar um esquentazinho Na esquina Tu botou pra disputar Com o teu amigo Não é isso? E o meu Eu faço O meu ali Tranquilo Uma pergunta aí De Paulo Mas Paulo perguntou Se tu apresenta ele A fêmea A gente já tinha comentado Aqui Ele não é apresentado A fêmea Durante a semana Simplesmente Somente num sábado E o Jimenez Falou também A questão do Vermifungo Natural Que ele usa Nos passarinhos dele Que é a semente De abóbora Seca Ele tritura E mistura lá Na ração Ele usa pra ele Pra o passarinho dele Então A gente tá chegando Ao final da nossa live Rui Porque Papo de passarinho A gente vai passar Noite aqui Eu gostaria De agradecer Primeiramente A você Por ter aceitado O convite E o papo Eu falei Eu falei Pra você Que ia ser massa Eu falei Essa live aí Eu aprendi Muita coisa Foi muito bom Muito obrigado Por ter compartilhado Com a gente aqui A mexida Do teu passarinho Parabéns Pelo passarinho Pela regularidade Pelo cuidado Primeiramente Parabéns pra você Pelo criador Pelo zelo Que você tem Com a sua ave Isso aí Ele dá o retorno Na hora da competição É o zelo Que você tem por ele Tenha certeza disso Isso aí Isso aí é muito importante E aí eu dou Uma palavra pra você Agradece aí A galera Enfim Quero agradecer A todos Um abraço A equipe Boa viagem Um abraço Tem uma galera Que me conhece Que eu não conheço Ainda Abraço Um abraço Um abraço a todos Espero conhecer Mas me chame No torneio Me chame Na hora do torneio Fale comigo Vamos embora Eu falo De todo mundo Eu estou falando Você que não conhece O Rui Quando chegar Na hora do torneio Que for aqui Em Pernambuco Chama ele Pra conversar Ele é tranquilo Eu quero Agradecer Os pós E os contras Que os contras Me alimentam Mais ainda Essa é só Uma Uma coisa aí Que é importante Porque Eu quero dizer Que eu cheguei Chegando Eu cheguei Chegando Fiz coisas Que neguinho Que 10 anos Não fez Eu conquistei Coisas que neguinho Que tem 20 anos E não conquistou Então Eu quero Agradecer Aos pós Eu quero agradecer Ao fã clube Aí de pedra Obrigado Sério Eu queria Deixar aí Sei lá Como é que eu posso Me expressar Eu quero dizer o seguinte Eu sou Sou fã De vários pássaros Não vou citar Não Eu ia citar Mas nem eu vou Sou fã De vários pássaros E nunca falei De pássaro De seu ninguém Muito pelo contrário Muito pelo contrário Eu só tenho a elogiar A galera Que fala aí E só sobra Pro negão aqui Um abraço A todos aí Desculpa aí Qualquer coisa Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Amanhã A gente vai estar Conversando Com o Thiago Lá da equipe Velocidade e Fibra Onde ele vai estar Trazendo um pouco Da mexida Do Mega Man Bom coleiro também Equipe Equipe Mura Equipe do Pina Equipe Mutuqueiro do Curado Equipe Boa Viagem É tanta da equipe Obrigado Rui Grande abraço Valeu Tchau Um beijão E para Beto E para Beto E para Beto Betão Beto Que legal Nossa conversa Com o Rui Foi muito top Vou dar um salve Para a galera Para Bruno Ricardo Que está aí Se você for de outro estado Fala aí Tem o Jimenez Que é do Rio de Janeiro Já estou ligado ele ali Oswaldo Vice-presidente da OP Obrigado Tamo junto Por ter participado André do Escoleiro Show Marconi Top de linha Obrigado Betão Obrigado por ter ficado Até o final aí A equipe Bura Tamo junto Jonas O Galeguinho Diogo Barros Equipe Pina Show de bola Eduardo Salles Topado Criatório IP Lá de Santos São Paulo Sempre acompanhando Tamo junto Nando De Gladiador Topadão também Valeu Obrigado gente Antônio Felipe O nosso amigo Davidson De Minas Gerais Gente Criatório Relâmpago Top de linha Segue lá o Criatório Relâmpago Neto Davidson Lá de Garaçu Show Bruno Lacerda Hermes Hermes da equipe Paulista Top Família Pura filha Dos Tizil Sempre junto Equipe Pina Oswaldo Top de linha Top de linha Poxa Vamos deixar Essa pergunta Para amanhã Davidson Eu nem vi Foi mal Amanhã tem 7 e meia Pessoal Valeu 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 Deixa eu ver aqui Ximima Show de bola Amanhã A gente vai ter A gente vai ter a live Com o Thiago Se você ainda não foi Na foto oficial Eu vou fazer um sorteio Amanhã De 3 capas Do Mata Norte De coleiro Vai ser muito legal Então se você não foi lá Vai lá Curte Marca dois amigos E segue os dois Perfis do Instagram Porque a gente vai estar Sorteando amanhã Muito obrigado Boa noite a todos Amanhã no mesmo horário Estaremos juntos Eu vou deixar a live sábado Durante 24 horas Se você precisar assistir Ver alguma 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 parte Bem legal Acompanha que vai estar No meu Stories Gimenez Eu vou mandar um abraço Para a ave legal Né Cispais Ibama Do Rio de Janeiro Tamo junto Valeu Valeu Gente Um grande abraço Boa noite Para todos vocês Tchau Obrigadão